Tino Marcos decide encerrar trajetória como repórter e deixa a Globo após 35 anos. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Há 35 anos os momentos mais relevantes da história do esporte são contados em reportagens saborosas, contexto impecável e voz agradável. O rosto do carismático autor passou a fazer parte do dia a dia das casas dos brasileiros. Suave na maior parte do tempo, mas firme e indignado quando necessário, o repórter Tino Marcos escreveu sua trajetória profissional com a mesma competência e criatividade dos seus textos para a televisão. E assim se tornou o mais importante repórter esportivo do Brasil. Aos 58 anos de idade, Tino Marcos decidiu que essa história chegou ao fim. Fosse jogador de futebol, o desejo dele seria parar ainda no auge, depois de conquistar um grande título. Assim fará com a reportagem. Oito Copas do Mundo, seis Olimpíadas, incontáveis transmissões e reportagens, viagens pelo mundo todo. A sensação do dever cumprido e o desejo de se dedicar mais à família, nortear a decisão. Mas Tino ainda tem uma missão a cumprir até o fim do mês quando deixa a Globo. Nos últimos tempos, fiquei fazendo grandes reportagens, fiz uma série olímpica que ficou maravilhosa e vai ao ar no Jornal Nacional antes dos Jogos de Tóquio. Vamos explicar que foi gravada antes da pandemia. Vai ser a cereja do bolo, minha última grande produção no esporte. Disse Tino Marcos. Tino Marcos iniciou a carreira no Jornal dos Esportes e nem planejava trabalhar na televisão. Em 1985, mudou os planos ao ser convidado para trabalhar na TV Globo. Com a seleção brasileira, Tino Marcos viveu os momentos mais marcantes da carreira. Foram 30 anos de cobertura. E quem não vai sentir saudades dos diálogos de Galvão Bueno com o repórter na beira do campo? Galvão, diga lá, Tino. Tino Marcos explicou. Nesses anos todos eu fiz tudo. Não tem lacuna. Fui a Pan-Americano, Sul-Americano, tudo. A palavra mais forte de tudo é gratidão. Gratidão à vida por ter me permitido. Por eu ter podido fazer aquilo que, para mim, sempre foi uma diversão. Sempre sonhei com uma despedida da Globo alegre, leve. Me preparei para isso gradativamente. Tive a cumplicidade total da direção na condução desse tipo de modelo. Segundo Tino Marcos, a decisão foi acelerada pelas mudanças causadas pela pandemia do coronavírus. Disse ele. A pandemia é uma variável decisiva nesse processo. Tornou inviável o modelo de trabalho que eu vinha tendo. Voltado para matérias com mais fôlego, séries, grandes produções. Isso se resumiu muito, comentou. E tem todo o contexto. Minha filha se formando na faculdade, minha esposa se aposentando este ano. Eu perdi meus pais. A vida 2021 está me trazendo muitas novidades. Por agora é isso aí. Viver essa pandemia é ficar em casa o máximo que eu posso. O que eu gosto mesmo é de produzir conteúdo, contar histórias. Afirmou o repórter. Tchau. 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 Tchau.